Fala povo povo, tudo bem com vocês? Dá uma olhada nesse diagrama de ligação que eu tenho aqui no AutoCAD. Nós temos dois interruptores paralelos e eles estão ligados em um outro interruptor paralelo, porém ele é um duplo interruptor paralelo, de tal maneira que ele possibilita, na tecla superior, fazer o controle dessa lâmpada através desses dois interruptores e, consequentemente, também, se você quiser controlar essa segunda lâmpada que está aqui, você consegue através desse interruptor paralelo ou através desse outro que está aqui. Lembrando que não dá para enxergar, mas atrás nós temos duas teclas, como se fosse um conjunto com dois interruptores simples. Então, dessa maneira, você tem um local com dois interruptores e você consegue controlar cada um com uma lâmpada. Deixou interessante? Já precisou fazer esse tipo de instalação? Então, deixe aqui nos comentários. Valeu, povo povo, fiquem com Deus e até as nossas próximas aulas.